Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Aqui no baile do Serral onde a novinha se excita D.C.S.I.S.I.T. É meu barulho na guitarra, tá soltado, ela tá querendo Então o prota vem na minha, o conjunto do ruto do ver O CW vou embora pra tu, ela tá cheia de tesão então Vai, ser da vida e gostou na palada, cheia é carocheu então Vai, ser da vida e gostou na palada, cheia é carocheu então É só DJ D.C.I.OIGINAL PORO O BILLEQUE DE COMOДANDO UNA USDAÇÃO Legenda por Sônia Ruberti